Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história. Peguem a pulseira de vocês, abram na página 90, nós vamos fazer até a página 95, tá bom? Então, aqui nós vamos ver uma outra América. O que será que quer dizer isso? Vamos lá para o nosso início de conversa? Então, vamos lá, página 92, ó, a chegada do ser humano à América. Então, vamos lá, a pirâmide Cucumã, localizada no México, foi construída pela civilização Maia, uma das civilizações que viviam na América antes da chegada dos europeus. Vamos conhecer um pouco sobre elas neste capítulo. Para isso, é preciso primeiramente entender como o ser humano chegou à América, tá? Então, vamos lá, estima-se que o ser humano tenha chegado à América aproximadamente 30 mil anos. Há várias teorias a respeito de como isso aconteceu. As principais são estas duas. A teoria de que a chegada à América tem ocorrido pelo Estreito de Berlim, que ligava a Ásia e a América naquela época, e a de que navegantes têm alcançado a América do Sul pelo Oceano Pacífico. Outra teoria também conhecida é de que houve o contato de povos da Oceania com os da América pelo Oceano Pacífico, tá? E aí, vocês vão ter um mapinha, né, que está falando sobre as hipóteses, tá? Na página 93, nós vamos ver a agricultura e a sedentarização. Antigamente, era comum os seres humanos se deslocarem, não terem moradia fixa. Assim, viviam os primeiros humanos que vieram para a América. A sedentarização, isto é, os estabelecimentos de moradia fixas, aconteceu aos poucos, ao longo de um processo. A agricultura foi muito importante para que os povos das sociedades americanas estabelecessem suas moradias em um mesmo lugar. Aí, nós vamos ver aqui, nós temos os povos da Mesoamérica, que são inúmeros povos que viviam na América, né? Nós vamos conhecer alguns deles. Então, nós temos os Astecas. Os Astecas vieram na região do México, viveram na região do México, onde construíram um verdadeiro império. Quando os espanhóis chegaram à América, depararam-se com a civilização avançada, com soberanos e grandes cidades, tá bom? Aí, também nós vamos ter lá os Maias, que a civilização Maia, ela é, a Maia é outro exemplo de grande desenvolvimento na América pré-colombiana. Essa civilização se desenvolveu na Península de Uyucutama, onde atualmente se encontram os seguintes países, o México, a Guatemala, Iberize e Honduras. Embora não conhecesse o uso da rota, os Maias formaram uma cultura muito avançada. A arquitetura Maia se desenvolveu e deixou como herança diversos conjuntos arquitetônicos, cujas ruínas atualmente são protegidas e podem ser visitadas, como exemplo de Tikal e Palenque. A astronomia foi uma outra área que os Maias conheceram bem, a ponto de criarem uma forma própria de contar o tempo. É importante saber que essa sociedade tinha uma intensa rede comercial, ou seja, produtos como jade, pérolas, plumas de pássaros, algodão, cacau, eram objetos de troca entre os Maias das diversas regiões, tá? Aí vocês vão pegar, dar continuidade, fazer as leituras para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses povos Maias, Aztecas, tá bom? Então aí façam com bastante atenção a leitura e até a próxima aula!